Para você fazer um par romântico, você tem que ter uma coisa de uma sintatia, de uma empatia, de uma identificação muito grande com o seu parceiro. E o Tony e eu somos muito parecidos. Ele é família, namorou a Lidiane a vida inteira, casou com ela, tem dois filhos lindos, eram pequenininhos naquela época. Eu também sempre fui assim, fiel, aquela mulher assim, que quando tinha um amor era aquele, etc, e tal, tal, tal. Também com dois filhos pequenos na época, quando começou o Astro. Aliás, acho que eu tinha nem 15 dias de parida. Aquele peito desse tamanho, subindo escada, descendo escada. E aí veio o Tony. E aí vou conhecer finalmente a nossa querida Elisabeth Savara. Ela já tinha feito Malvina, aquele grande sucesso em Gabriela. No outro dia... Por quê? Bem, porque hoje o senhor... Quer dizer, você pode ter notado como o pessoal daqui se mete em tudo, não é? Chego ali, eu falo, prazer, muito prazer. Vou fazer o Márcio. Ah, já estou sabendo, vou fazer a Lili. Nossa, eu te conheço, sei, você da Tupia, aquele negócio todo. E aí começa uma parceria inteligente, rápida, improvisada muitas vezes, porque as cenas exigiam, às vezes, em externas, que se improvisassem algumas coisas. E a gente, com o tempo, foi se conhecendo tanto, mas tanto, que a gente sabia a respiração do outro, como ele, mais ou menos, ia errar. E naquela época, a Janete, que era a grande autora, né? Ela dava, assim, às vezes, uma cena de oito páginas. E a gente, pá, 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 com a respiração no olho e tal. E a gente ia, a gente não tinha problema com o Tony. Era uma rede de segurança que estava ali, que eu podia fazer o que eu quisesse, que eu sabia que o Tony estava ali, e ia me proteger, ia me defender, e eu a ele. Então, essa simbiose, essa coisa, é raro acontecer, viu? O casal Lili e Márcio era um casal, como todas as novelas, com encontros e desencontros, né? Só que o encontro deles era um encontro muito lindo, muito bonito. Ele abria mão de tudo que tinha, e ele era rico, de uma família rica. Ele era como se fosse um São Francisco de Assis, que era o protetor dele. Então, até até uma cena dele, antológica, acho que foi o primeiro nu da televisão brasileira. Claro que ele mostrava tudo, mas via-se que ele estava nu, percebia-se que estava. E, evidentemente, quando eu faço votos a lá, a São Francisco de Assis, e tiro a roupa, jogo a roupa em direção ao meu pai Dionísio Azevedo, o Salomão Raial, e digo nem o dinheiro que compra essa roupa eu quero e saio nu. Isso tudo, até hoje, é muito lembrado, muito lembrado. Eu, a partir desse momento, sou dono da minha vida, sou dono da minha cabeça. Então, eu estou, eu estou devolvendo tudo aquilo que, que foi comprado com o dinheiro dele. Eu, agora sou dono dos, dos meus pensamentos. Esses são meus. E não tem dinheiro no mundo que possa comprá-los, pai. Ele é uma pessoa muito divertida e muito séria no trabalho. E eu também sou muito engraçada e também sou muito séria no trabalho. Então, a gente teve uma, sabe um casamento? O Tony, para mim, é como se fosse um irmão, porque eu tenho uma coisa, assim, com ele, tão grande, uma afinidade tão grande. A gente criou, no primeiro olhar dos dois, primeira cena dos dois, uma ligação tão forte que o público, para o resto da vida, até hoje, perguntando por que você não casou com o Tony? Enfim, Lili e Márcio Rayala foi aquele sucesso todo. Aí vem aquela, aí, eterna pergunta quem matou o Salomão Rayala. Aí vem aquele amor, será que vai dar certo ou não vai dar certo? Fizemos ali um trabalho, sem dúvida, inesquecível. Para o futuro, Márcio. Para os nossos filhos. Alguém tinha que fazer alguma coisa. Você não acha? Acho. Acho mesmo. É por isso que eu te amo tanto. Tchau.